Fala galera, beleza? Como é que você tá? Seguinte, vídeo tutorial. E hoje o vídeo é com o intuito de você que tá começando agora levar menos gols de lançamento. Vou ensinar o que eu faço pra levar menos gols. É, não vai dar de tirar 100% porque é impossível você ficar sem levar gol de lançamento. Mas vai te ajudar bastante, principalmente pra você que tá começando agora no PES Mobile. E cara, tá vindo no escuro, sem informação nenhuma. Então, fica comigo que eu vou te dar algumas dicas pra você se livrar do lançamento. Bora lá! Antes de tudo, muito prazer, eu sou o Carvalho. E como eu falei lá no início do vídeo, esse tutorial é focado na galerinha que tem os mil pontos. A galerinha que tá começando agora, que tá chegando no PES, não tem muitas informações. Mas mesmo assim, quer aprender a jogar. Então, esse vídeo é pra você que, cara, já vai encontrar logo de cara lançadores no PES Mobile. Então, seja muito bem-vindo porque o PES Mobile é assim, velho. Então, se você quiser se livrar pelo menos um pouco desses lançadores, convido a vocês a assistir o vídeo completo, beleza? Ah, e você que já sabe dessas dicas, não fique xingando aqui nos comentários que ainda não sabe. E sim, se você quiser passar alguma dica, ajudar, Ah, mano, deixa seu comentário aqui, vai ser muito importante, beleza? Então, vamos começar. Tem duas formas de você tirar lançamentos. Cara, o botão de passe e o botão de afastar. Tanto na função de afastar, como na função de passe, eu vou dar aqui meus prós e contras. Do que vai acontecer quando você der uma dessas instruções pro seu jogador que tá fazendo o comando, beleza? Então, vamos primeiro pra passe. Em que que vai te ajudar você cortar um lançamento com um botão de passe? Cara, principal, vai facilitar você sair no contra-ataque. Você já corta o lançamento com um passe e já facilita pra você sair no contra-ataque. Essa é uma coisa bem legal da função passe, você cortar com um passe. Mas o que pode ocasionar essa facilidade? Porque como você sabe, quando você aperta no botão de passe, ele tende a dar um passe mais curto pra facilitar o domínio do próximo jogador que vai pegar na bola. E isso pode ser bem prejudicial, porque você pode entregar a bola no pé do seu adversário. Em vez de você sair no contra-ataque, você vai dar a bola pro adversário e facilitar ele fazer um gol. O pró é porque você já vai sair no contra-ataque. Vai facilitar na hora de você sair no contra-ataque. Mas também pode facilitar, em vez de você sair no contra-ataque, você fazer um corte mal feito e entregar no pé do adversário. Quem nunca recuou de cabeça pro goleiro com o botão de passe e o centroavante do adversário ficou na cara? Mano, quem nunca? Esse tipo de gol é um clássico no PES Mobile. Agora vamos pra função afastar. Sim, essa tem pró e contra. E vou falar pra você, o que eu mais gosto de usar é o botão afastar. Ultimamente eu tenho usado bastante e, cara, tem dado muito certo. Então, vamos pro pró e contra. O principal contra dessa função é porque, mano, você esquece contra-ataque. Dificilmente você, usando essa função, afastar, você vai ter um contra-ataque rápido. Porque, mano, o zagueiro manda no espaço. Ele manda pra longe, ele, cara, ele afasta. Não tem esse negócio de facilitar pro companheiro dominar, não. Ele afasta a bola. E o legal do pró é justamente por causa disso. Porque, cara, o zagueiro vai mandar no espaço. Ele vai tirar com tudo. E, mano, vai ficar muito difícil do centroavante que tá ali por perto dominar a bola e fazer o gol. Por causa dessa função, mano, eu uso direto ela contra jogadores que usam o lançamento. Porque dificilmente vai cair no pé do centroavante do adversário. Quando você usa o botão afastar, o zagueiro manda muito longe, velho. Eu tô falando pra você. O negativo é que você não vai sair no contra-ataque rápido. Mas também o pró é porque você acaba de vez com o lançamento do cara. Eu tô usando atualmente mais a função de afastar. É, cara, tô gostando bastante. Então é isso. Gostou das dicas? Você conhecia alguma delas? Você que já joga há bastante tempo. Conhecia elas? Muito provavelmente sim. Então é isso. Espero que você tenha curtido. Mais uma vez, você já joga há mais tempo? Conhece mais o PES? Já, provavelmente já tá ligado nessas dicas. Tenta ajudar quem tá começando agora. Não fica nos comentários falando mal de quem tá começando agora. Beleza? Então vamos tentar ajudar pra nossa comunidade crescer cada vez mais. E a galerinha aprender a jogar. A galerinha que tá começando agora se dá bem no PES também. Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que você tenha curtido. Se gostou, deixa aquele like muito. Inscreva-se no canal. E tamo junto. Fui!